Música Bom dia, muito bom dia Bora pra mais um videozinho Espero que todos estejam muito bem Eu estou ótima, graças a Deus Essas duas últimas semanas aí galera Foi bem corrido os dias pra mim Tinha dois eventos da Seg Truck Duas inaugurações de duas bases Uma em Maringá, outra em Curitiba A em Curitiba está lá na 277 sentido Paranaguá Maringá está na saída de Maringá Ali à direita sentido Paranavaí Certo? E estava muito bom ambos os eventos E daí eu acabei, né, que não gravando Porque eu estava carregando Fiquei uns dias novinho ali Puxando umas viagenzinhas curtas E eu acabei não gravando nada Bom, estou indo para a Ponta Grossa Sei de Campo Largo agora Assumei uma serrinha aqui Começou o dia amanhecendo um sol bem bonito Atrás das nuvens Acordei às 5 da manhã Já tinha um laranja bonito no céu Agora já deu uma escurecida Fechou o tempo Não sei não, hein A noite estava chovendo Vamos ver daqui pra frente No decorrer Gente Estou indo ali carregar pra Rondônia E eu acredito que essa carga vai a Porto Velho Né Porém Não serei eu Que farei a viagem Pra quem não me acompanha no Instagram Quem está aqui e não me acompanha Ou de repente perdeu o store também, né Que nem todo dia a gente está Lá olhando o store das pessoas Eu entrei de férias, gente Eu só vou carregar o caminhão hoje Pro rapaz que vai seguir viagem Quem vai estar com o meu caminhão É um É um colega da empresa aqui Durante aí 30 dias, né Eu Vou ficar Em casa Vou Fazer uma cirurgia Surgiu a oportunidade de fazer agora Eu já tinha comentado com vocês aqui Num vídeo passado Não sei se vocês vão lembrar Que eu gostaria de fazer E surgiu a oportunidade É Mês passado aí Eu comecei a fazer os exames E achei o médico certinho que eu queria E deu tudo certo Então se Deus está encaminhando É que é pra ser, né Foi uma coisa assim Bem de Deus Tudo que aconteceu A maneira que foi A maneira que se organizou E eu vou aproveitar E vou fazer Vou aproveitar a oportunidade E vou fazer Hoje é segunda-feira Né Dia 28 Minha cirurgia é de 29 Às 7 da manhã Em Curitiba E eu vou aproveitar E vou fazer Depois De ficar um pouco recuperadinha Vou pra casa da minha mãe Visitá-la, né Ficar um pouquinho com os meus E volto com notícias Notícias pra vocês Talvez não essa semana ainda Né, gente Porque Não estarei muito bem Estarei recém Pós-cirúrgico Então a gente não fica bem Né Ficar chatinho E dor E coisa arada Então Talvez eu não venha Com nenhum vídeo E como talvez Eu possa vir, né Vamos ver como que vai Ser a recuperação Mas estarei dando notícias Lá no Instagram, tá Então Quando vocês verem o baby Não será azel Gente Eu vou falar pra vocês Dá uma dorzinha no coração Porque eu gosto De bichinha aqui Mas o rapaz que vai ficar com ele Ele é bem cuidadoso Bem caprichoso Tenho certeza Que estará em boas mãos E aceita os videozinhos Tá, galera Sempre que vocês estão filmando Aí Quem encontra na estrada Aceita os videozinhos Lá no Instagram De ver ele passando Bom Era isso que eu te falava Com vocês Que eu vou me afastar Aí uns 30 dias E também Galera Lembrando da Rifa Que será sorteada Depois do ano novo Valendo Um kit de IPX O rádio IPX 129 Voyage Uma antena Da marca Estilpar Aquela antena argentina Pra quem não sabe Aquela antena que vai aqui na frente E ela já tem a mini, gente E tem a tradicional, né E já tem na versão mini Aquela que vai na frente Do caminhão aqui E também o cabo da instalação, né E pra quem Lógico Passar por perto Do acessório Dois Irmãos Eu estarei também Eu estarei também Dando a instalação E quem não quiser Daiane Eu não sou motorista Não preciso do IPX Eu estarei fazendo um PIX De dois mil reais Certo, galerita Boa sorte Pra quem já comprou Pra quem vai comprar Muito boa sorte E não defini o dia ainda certinho Mas é após a virada do ano A gente tem decidido Um dia legal Vou treinar Pra fazer uma live, gente Porque Meu celular é bem louco Tem dias que dá certo Tem dias que não Então eu vou aproveitar Estar em casa E já E vou fazer No computador, né Que fica mais legal Mas eu vou definir ainda O dia bem certinho Tá bom, galera? Era isso Basicamente O que eu tive que falar Pra vocês, né Que eu dei uma sumida Estava nos eventos Conhecendo o povo todo aí Mitibriçó Cavanesco Mariano Polacão já conhecia, né Já teve meu amigo já Há mais tempo Gostei muito De conhecer eles Pessoas maravilhosas Pessoas do bem, né E Foi muito bom Foi muito legal Bom Acelerandinha ali Chegar no Ponta Grossa Carregar o Babyzão E voltar pra casa, né Gente Porque amanhã Amanhã pela manhã Eu tô nervosa Já comi até a tampa Da panela Porque Querendo ou não, né Gente Tipo tudo que fala Em cirurgia A gente já se assusta Em cirurgia A gente já fica assim Então eu tô bem nervosa Não posso dizer que não Mas entreguei Nas mãos de Deus Já está Nas mãos dele Desde o começo E eu peço E eu peço que ele me acompanhe Que dê tudo certo Que seja um sucesso O doutor Muito profissional Né Então Eu acredito que vai Se Deus quiser Ser um sucesso Isso aí E Gente Nos últimos dias Não podia Não podia estar comendo Muito doce Questão de cicatrização Rapaz do céu Se eu mostrar pra vocês O que tem ali em cima da cama Que eu trouxe hoje pra mim Uma barra de colato Ai gente Eu não aguento Eu fico ansiosa Eu começo a comer doce Né Ah Ontem já comi Hoje comi Hoje é recém Seis e meia da manhã Mas tá bom Vamos lá Seja o que Deus quiser Tarde bebês Gente Coração tá doendo Mas vou ter que abandonar o baby E vou mostrar pra vocês Quem vai ficar com ele Durante uns 30 dias Eu acredito Se vocês verem Em qualquer lugar Vocês podem mandar foto Viu Se vê qualquer coisa errada Vocês me mandam Ele tá aqui do meu lado No risado Mas vocês me contam É o Paulinho Dá um oi pra galera Paulinho Oi galera Tudo bom Você vai cuidar? Pode buzinar ali Pode buzinar Que aceita buzina Aceita buzina Sinal de luz Sinal de luz Cozina Você vai cuidar do bebê Paulinho? Com certeza Prometo Prometo Ó galera Cuidado Pode deixar pra mim Viu Pode ficar despreocupado Viu Menos de 120 por hora Viu Gente É ele que vai ficar aí Tá bom E as minhas férias Começam hoje Tchau 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 Tchau